Boa noite! Entrando no ar mais um Cristo na Vida Kids e Teens! Oh, 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 oh! Mas o fruto do espírito é amor, alegria e paz! Longaminidade, perenilidade, bondade e fidelidade Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longaminidade, perenilidade, bondade e fidelidade Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longaminidade, perenilidade, bondade e fidelidade Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longaminidade, perenilidade, bondade e fidelidade Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Estamos memorizando em casa Joel 237 E vós sabereis que eu estou no meio de Israel E que eu sou o Senhor vosso Deus E que não há outro E que meu povo nunca mais será envergonhado Joel 237 Tchau! Então conheçamos e procedamos em conhecer ao Senhor A sua saída tomada é certa e ele a nós virar Como a chuva Como a chuva Como a chuva Como a chuva O Senhor O Senhor Que rega a terra Oseias 6 3 Tchau! Então conheçamos e procedamos em conhecer ao Senhor E na sua saída a alva é certa E ele a nos virar como a chuva A chuva A chuva Asteróide Que rega a terra Oseias 13 13 6 6 6 3 Oseias 6 3 Então Então conheçamos e procedamos em conhecer ao Senhor A sua saída Como a alva é certa E ele virar nós como a chuva Como a chuva Serúdia Que rega a terra Oseias 6 3 E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor vosso Deus Porque ele é misericordioso e compassivo E tardio em irar-se E grande em benignidade E se arrepende do mal Quem sabe se não se voltará E se arrependerá E deixará após si Uma benção em oferta de alimentos E libação para o Senhor vosso Deus Oseias 6 6 10 Então Então conheçamos e procedamos em conhecer ao Senhor nosso Deus A sua saída A sua saída Como a alva é certa E ele a nós E ele a nós virá como chuva Que rega na terra Joel 2, 3, 14 E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor vosso Deus Porque ele é misericordioso e compassivo E tardio em irar-se Quem é grande em benignidade E se arrepende do mal Quem sabe se não se voltará E se arrependerá E deixará após si E deixará após si Uma benção Em Em Oferta de alimento E libação Para o Senhor vosso Deus Tributai ao Senhor Filho de Deus Tributai ao Senhor Amor e força Tributai ao Senhor Filho de Deus Tributai ao Senhor Glutai 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 ao Senhor Filho de Deus, tributo é o Senhor, glória e força, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Filho de Deus, tributo é o Senhor, glória e força, a voz do Senhor é poderosa, 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 a voz do Senhor é poder conhecer mais um amigo de Israel. Hoje eu trouxe a tia Mônica Loessi, que sempre está nos ensinando a cantar louvores em hebraico, para nós adorarmos o Senhor nos nossos encontros dos amigos de Israel. Vamos ouvir como a tia Mônica faz para amar e para abençoar o povo de Israel. Shalom! Olá crianças, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar para vocês um pouco sobre o projeto de trabalhar um ano como voluntária lá na terra de Israel. Vou contar para vocês como é que começou essa história. Vocês sabem o pastor Nogueira? Pois é. O trabalho do pastor Nogueira é nos ensinar a Palavra de Deus. Então foi através desses ensinos da Palavra de Deus que eu fui aprendendo muitas coisas sobre o povo de Israel. Aprendi que lá em Gênesis 12.2 diz assim, E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem foi que falou isso? Foi o próprio Deus. Então Deus promete bênçãos para aqueles que amarem Israel e maldição para aqueles que não amarem Israel. E eu também aprendi na Palavra de Deus lá no Salmo 122.6 que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Então com o passar do tempo eu fui ouvindo essas palavras e fui aprendendo a importância que Deus dá para o povo de Israel, o povo da promessa. E daí teve um dia que alguém me perguntou assim, Mônica, qual é o país que você mais ama? Aí eu respondi, eu amo Israel. E foram naqueles dias que eu percebi que eu poderia fazer muito mais pelo povo de Israel. Além de orar, que a Bíblia nos ensina e nos exorta a estar orando pela paz de Jerusalém, eu poderia dispor do meu tempo para ir lá em Israel, poder trabalhar e servir ao povo de Israel. Então foi assim que começou a história. Estamos aguardando a liberação dos aeroportos devido à pandemia para que, se Deus permitir, eu possa passar esse ano lá em Israel aprendendo o hebraico moderno para a gente poder cantar muita música em hebraico. E então eu conto com você, criança, que você, assim como a palavra de Deus nos ensina, ore pela paz de Jerusalém, ame Israel porque isso agrada ao coração de Deus. Tá bom? Então, me ajude orando. Olhe pelo projeto para que Deus confirme a sua vontade e para que eu possa ser uma bênção lá, servindo ao povo da promessa. Tá bom? Tchau, litros! Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Tantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Salmos 135, versículos 3 e 4 A porta é uma só, porém, dois lados lá, dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém, dois lados lá, eu já estou dentro, você onde está? A porta é uma só, porém, dois lados lá, dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém, dois lados lá, eu já estou dentro, você onde está? Louren, Louren! Oi, tia! Oi, meu amor, tudo bom? Louren, faça um favor para a tia, você sabe que as crianças se despeçam, né? Quando termina o louvor, termina, elas se despeçam, não é? Você também, né, Louren? Tia, desculpa! Mas faça um favor, vá lá para as crianças, diga que junte tudinho, que vai começar a historinha, tá? Vai, vai começar! Tá bom, vai, viu? Tá bom, Louren, vai lá! Você assista também, hein? Isso sim, eu gosto, tia, adoro! Tá bom, tchau! Tchau, obrigada, Louren! De nada! Boa noite, crianças! Boa noite! Hoje nós vamos continuar a nossa história de Jonas, olha só! Hospedado na barriga de um grande peixe! Uau! Isso daria uma grande manchete, não era? Se nós fôssemos fazer um artigo de jornal, o que nós falaríamos sobre isso? Sobre essa história maravilhosa de Jonas? Como era que a gente faria? Como era que a gente dizia se a gente fosse fazer uma história de Jonas? Não é? Que foi muito fantástico, não é? Mas ninguém sabia onde Jonas estava, era muito... Ninguém podia saber onde Jonas estava, nem ninguém imaginava onde ele estava, né? Mesmo que quisessem fazer busca, se fosse hoje, aviões, navios, barcos, mergulhadores, não era? Mas, mesmo assim, ninguém ia saber onde estava Jonas. Sabe por quê? Porque só quem sabia onde estava Jonas era o Senhor. Somente o Senhor sabia onde estava Jonas. Então, hoje, nós vamos ver a segunda parte, a outra parte da história de Jonas. Tá bom? Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma noite que o Senhor nos dá na CV Kids. Que o Senhor possa nos usar. Abençoa todas as crianças, meu Pai. E que todas prestem muita atenção e aprendam com o exemplo de Jonas. Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Sabe, criança, na aula passada, a tia contou que Jonas, Deus tinha dado uma ordem para Jonas e Jonas não obedeceu. Deus disse, Jonas, vai para Nínive. Prega para eles, para que eles se arrependam. E eu, não destrua Nínive. Mas Nínive era um povo tão ruim para Israel. Maltratava tanto Israel, que Jonas diz, ó, nananina, não. Jonas, ao invés de pegar o barco que ia para Nínive, foi para Tarsis. Só que no alto mar, aconteceu uma grande tempestade. E os homens do barco estavam apavorados. E perguntaram, Jonas, o que é isso? E Jonas disse, bom, se vocês me jogarem no mar, o mar vai se acalmar. Porque isso tudo é minha causa. Os homens protelaram, protelaram, mas depois jogaram Jonas no mar. E o peixe veio e engoliu Jonas. Certo? Então, o que foi que Jonas fez dentro do peixe? Hoje nós vamos saber, crianças. O que Jonas fez dentro do peixe? Jonas orou, clamou, gritou. Olha, ele disse em Jonas 2, e orou Jonas ao Senhor. E disse, na minha angústia, clamo ao Senhor. Gritou. Olha só, ele não só orou, mas ele gritou. Ele estava em desespero. Mas por que Jonas estava em desespero? Vamos saber. Vamos pensar no estado físico, no estado psicológico, no estado emocional e no estado espiritual de Jonas. No estado físico, ele estava cansado, com fome, com sede. Ele estava dentro de um ser que podia comê-lo a qualquer momento. Não era? Mas, o emocional dele também, ele estava em grande desespero. Ele chorava, ele gritava, ele estava em grande angústia. E o estado espiritual de Jonas? Era o pior. Porque ele, no espiritual, ele estava com vergonha de Deus. Ai, que vergonha! Ele tinha desobedecido a Deus. Ele teve consciência que foi Deus que jogou ele no mar e foi Deus que mandou o peixe para segurá-lo. Ele tinha essa consciência. Ele reconheceu que Deus era o único que podia salvar. O único salvador. Ele reconheceu que Deus era o único salvador. Era a salvação do homem. Então, ele orou e Deus ouviu a oração e respondeu a oração de Jonas. Vocês sabiam, criança, que Deus também ouve as nossas orações? Ele ouve e ele responde. Não importa que estado nós estejamos, se estamos tristes, se estamos abalados, onde quer que nós estejamos. Da maneira como a gente estiver, espiritual, emocional, quebrado, seja lá como for, a gente ora e Deus responde. Sabia também que ele se alegra? Ele se alegra, Deus se alegra. Quando a gente vai até ele, coloca diante do seu altar todas as nossas petições, as nossas angústias, nossos sofrimentos e também nossas ações de graça. E Deus escuta e ele gosta, ele ouve e responde. Será que você já fez o que Jonas fez? Não dentro do peixe, claro. Mas vocês já se lembram, assim, de coisas que vocês já fizeram, que vocês passaram, por exemplo, diante de brigas, diante de separação de pais, diante de desavença com amigos, diante de problemas na escola, que não aprende uma matéria. E o bicho papão das crianças, qual é? Matemática. As crianças, desde que eu era criança, que eu já ouvia dizer, matemática é o bicho papão. Mas eu amava matemática. Era a matéria que eu mais gostava. Eu amava, eu gostava, eu aprendia tanto que eu ensinava minhas colegas da minha classe. Eu amava matemática e é maravilhoso. Mas tem criança que não gosta, tem gente que não gosta, né? Então essa é uma das matérias, uma das coisas que mais prejudica na aula, na escola, as crianças. Mas também tirando você do meio, afastando você delas, rejeitando você. Às vezes pode acontecer. Ah, é crente, não, não quero. Então muitas vezes as crianças passam por isso. Então se você está passando por isso, ou então as suas necessidades não são supridas, olhe! Você é filha de Deus? Você aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor? Ah, então está tudo maravilhoso. Você vai fazer que nem Jonas, ora, clama, grita, que Deus vai ouvir você e vai responder a sua oração. Vocês sabiam, criança, eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Muito difíceis. Tinha dia que eu tinha que resolver uma coisa hoje, agora, já, já, nesse momento. Então muitas vezes eu orava, eu clamava e até chorava diante de Deus. E olha, não poucas vezes, quando eu terminava de dizer o amém, Deus já mandava a resposta, eu já recebi a resposta. Quer dizer, Deus nunca, nunca deixa a gente sem resposta. Ele nos dá as respostas. Às vezes a gente não gosta, mas aquela resposta é a boa pra nós, é agradável. Então não esqueçam, criança, seja qual for o momento que você estiver passando, ore, clame, grite, como Jonas fez, e Deus vai responder a sua oração. Mas o que aconteceu com Jonas? Depois que ele orou, clamou, gritou, depois que ele reconheceu o seu erro, confessou o seu pecado, ficou muito arrasado com o pecado dele, com vergonha de Deus, reconheceu que pecou, orou. Depois que aconteceu tudo isso, o que foi que aconteceu com Jonas? Vamos ver na Bíblia? Vamos abrir em Jonas 2, versículo 10. Vamos abrir, criança, em casa. Vamos abrir? Jonas 2 e 10. Ok? Vamos ler. Falou, pois, o senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Uau! Deu peixe! Vá na praia, vomite o meu servo Jonas, mas não machuque ele. Já pensou uma ordem dessa? Que ordem maravilhosa! Nós já vimos isso em filmes, né, criança? Filme de ficção aparece muito isso, mas aqui não é ficção, criança. Aqui aconteceu de verdade. Foi incrível esse acontecimento. Foi isso mesmo que aconteceu. O grande peixe ouviu a voz de Deus e foi obedecer. Ele subiu as águas e foi correndo para obedecer a ordem do seu Criador. Parece que os animais obedecem mais rápido do que nós, não é, criança? Pois assim o peixe fez. Ele correu e quando chegou na praia, abriu a boca, vomitou e Jonas caiu na areia. Mas antes de Jonas cair, eu esqueci de lembrar vocês que ele passou três dias, não foi? Na barriga do peixe. Já pensou aqueles três dias, Jonas apavorado, arrudeado de imundície, de cheiro, de tudo. Deve ter ficado todo pegajoso, né, das imundícies de dentro da barriga do peixe. Já pensou quando ele chegou na areia? Todo cheio das barbas do peixe. Eca! E ele caiu e aquela areia pregou nele. Ele ficou todo melado, talvez ele ficou meio tonto, porque passou três dias no escuro, né? De repente a luz, ai, ele deve ter ficado meio tonto, né? Daquela luz tão forte, depois daqueles dias todos no escuro. Ninguém sabe se ele dormiu, se ele não dormiu, ninguém sabe. Na Bíblia não fala que ele dormiu ou não. Mas, quando ele chegou na areia, que o peixe vomitou ele, que ele ficou todo sujo. Ele deve ter ficado muito tonto, muito, puxa, tô livre. Crianças, mas mesmo a tudo isso, ele sujo, ele tonto, ele tudo, mas ele estava vivo. E salvo, criança, salvo pela proteção do Senhor, não é? E agora, o que é que Jonas ia fazer? O que você fazia, criança? O que nós faríamos no lugar de Jonas? Mas, nós vamos ver também, o que nós podemos aprender de Deus, nessa história. Aprender o nosso relacionamento, como nós, como é Deus pra nós e como somos nós pra Deus, né? Então, Deus, ele é soberano. Olha, ele disse, vai peixe, vomita meu servo. E o peixe foi, obedeceu a ordem de Deus. E Deus disse, ele tem o controle total. Ele disse, jogue no mar. Mas, antes que os homens jogassem, ele já tinha preparado o peixe para segurar Jonas. Não é? E a proteção, olha, não mastigue meu servo. O peixe engoliu Jonas, mas não mastigou Jonas. Não é? E a fragilidade do homem, já pensou? Se Deus não tivesse preparado o peixe, joga Jonas, não ia-se embora, morria afogado. Porque nós somos frágeis, diante de um Deus grandioso. Não é? Mas, Deus cuidou tudo isso do Jonas. E sabe o que Jonas fez? Ele ficou dependente de Deus. Quando ele orou, ele se debruçou, ele se entregou e ficou dependente de Deus. E é assim que nós devemos agir, crianças. Orar, esperar e crer nesse Deus tão grande, tão grandioso, que nos escuta e nos responde. Não é? Então, nós vamos ver na próxima aula o que foi que fez Jonas. Tá bom? Vamos esperar. Não percam, crianças. Na próxima aula, nós vamos ver o que foi que Jonas fez. E agora vamos às tarefas? Bom, eu quero que vocês desenhem num papel. Pode ser um papel assim, né? Um papel. Vocês desenhem um peixe grande com Jonas na barriga do peixe, certo? E coloque, diga, escreva o que, como foi, qual era o sentimento de Jonas dentro da barriga do peixe. Ele estava feliz? Ele estava triste? Ele teve medo? Ele estava comendo? Então, eu quero que vocês coloquem o que o sentimento de Jonas dentro da barriga. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esses momentos. Obrigada por essa lição de Jonas. E que nunca mais, Senhor, a gente esqueça de colocar diante do Senhor todas as nossas petições, todas as nossas ações de graças. Abençoa cada criança, que todas estejam realmente lembrando que só o Senhor é Deus e só o Senhor é a nossa salvação. Muito obrigada, nós te oramos, agradecemos, agradeço pela presença da professora que me ajudou. Em nome de Jesus, amém. Abençoa cada um, agradeço pela presença da barriga do peixe. Vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Vou te contar a história da Páscoa e de um homem que morreu na cruz. De um homem bom que se chama Jesus. No passado a Páscoa era uma boa comemoração, pois Deus tinha tirado seu povo da escravidão. O tempo passou e o menino Jesus nasceu. O tempo passou e o menino Jesus cresceu. Corou os cegos e os aleijados, e as pessoas que necessitavam. O dia da ceia tinha chegado. Durante a ceia Jesus ensinou a dividir e a compartilhar, e depois de um tempo saiu com seus discípulos para orar. Na hora da oração apareceu Judas, um discípulo traidor. Com um simples beijo mostrou Jesus muita dor. Viveram ao Senhor e disseram para matá-lo. Em uma maldita cruz ele foi crucificado. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. Os homens viram que ele era o Filho de Deus. Tudo ficou triste, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Os discípulos proclamavam, Viva está o meu Senhor! Depois de alguns dias, ele subiu aos céus e disse que vai voltar para nos buscar. Celebrai eστai no início. Elegai o Cristo, celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai! Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Espero que vocês tenham gostado, que Deus possa estar abençoando o restante da semana de vocês. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau.